Ai, ai, vamos falar agora um pouco... vai. O vice-presidente... O Brasil que tem cara de pau, né? Vai. General Hamilton Mourão, vice-presidente da República, minimizou hoje a ameaça do presidente Jair Bolsonaro de divulgar uma lista de países que importam madeira ilegal da Amazônia. Falando hoje com jornalistas em Brasília, o general Mourão disse o seguinte, não é o país, é a empresa. O presidente deixou claro que são as empresas. Não, não deixou não. Falou de empresas, mas ele deixou claro que esses países ficam pegando no pé dele. Ele ligou as empresas aos países. Mourão, até compreendo o seu papel, viu, vice? Ficar passando pano para dar uma amenizada. Aliás, ele já pediu para o senhor ficar quieto, o senhor não fica. Também é eleito, não pode perder o cara. Agora, não, né, Mourão? Vai, continua. General Mourão que já falou que houve esse programa, escuta essa. Isso já tinha sido informado de forma geral na nossa viagem com os embaixadores. É uma apresentação que o superintendente regional da Polícia Federal em Manaus fez. Isso vai ser apresentado a posteriori. É questão de empresas. O presidente deixou muito claro. É, insisto, não deixou muito claro. O Mourão, houve esse programa, foi na revista Piauí, né? É, foi. Num perfil dele. Mas, escuta, ele ouve o general Augusto Heleno, confessou para mim que ouve. Luiz Eduardo Ramos. É, o Ramos. Diz que fica com raiva, mas, enfim. Pois é, né? Se fosse para ouvir, puxa saco, não estariam aqui. Está aqui para ouvir, né? Coisa verdadeira. Ouvir uma musiquinha também, né? Duvido que o general ali, a hora que a gente põe o rockinho do Cazuza, ele não bate o pezinho. É, bonitinho, né? É, é isso. Nós levamos alegria à vida dos generais da reserva que estão padecendo tanto no Palácio do Planalto. Agora, quer ver? É o seguinte. Isto aqui, ó. Isto aqui. Isto que vocês vão ouvir agora é do Balacubá. Em matéria de cara de pau. Não adianta. Enquanto for assim, Talvez ninguém quer saber do Brasil. O Putin, eventualmente. Quer ver? Vai. Mais uma bola fora sabe de quem? Do ministro do meio ambiente. Ah, não tenho ideia. De quem? Dele, Ricardo Salles. Porque, nomeado por próprio Ricardo Salles para comandar o Ibama na Bahia, o superintendente Rodrigo Santos Alves cancelou o ato da própria equipe técnica dele no Estado e liberou as obras de um resort de luxo na Praia do Forte. Essa região abriga o chamado Projeto Tamar, de procriação de tartarugas marinhas e, segundo os técnicos, a construção desse resort vai, claro, atrapalhar o projeto. O superintendente do Ibama na Bahia não só anulou a decisão que paralisava a obra, como também retirou uma multa de 7 milhões e meio de reais que havia sido aplicada pelo órgão contra o hotel. E tem um detalhe a mais. Para um pouco, Bruno. Para um pouco. Para um pouco. Então, a notícia poderia ser só isso. E aí, até estou vendo, assim, essas pessoas, essas almas simples, né? Como diria Cazuza, essas almas pequenas, remoindo pequenos problemas, né? Diz assim, é! É mais importante tirar emprego do que preservar a tartaruga! Não é isso? Não é isso que as pessoas falam? É. Como assim? Se não houvesse mais nenhum lugar para fazer resort, eu não sei esse. Como se houvesse uma categoria política, administrativa, etc. Que oponha tartaruga a empregos. Não é isso? Então, há uma categoria de pensamento em que, desse lado estão as tartarugas, e desse lado estão os empregos. Que é coisa de imbecil. Rematado. Mas, de qualquer modo, até aqui, você vai. Não, quero emprego, quero resort, tartaruga, que você já tem muita tartaruga no mundo, não sei o quê, aí vai essas boçalidades, né? Mas, presta atenção, quem é o cara? Vai! Então, além do cargo de superintendente do Ibama da Bahia, Rodrigo Santos Alves é também sócio de uma empresa imobiliária que atua exatamente na oferta de imóveis de luxo no litoral, Reinaldo. Eu já tinha ouvido a expressão botar raposa para cuidar das galinhas. Nunca tinha ouvido falar botar raposa para cuidar das tartarugas. É um vexame. É um vexame. O PT sabe o quanto eu critiquei, muitas vezes, o que eu chamava de aparelhamento ideológico do Estado. Nomear o cara porque o cara era de partido, porque era não sei o quê e tal. Agora, isso aqui... Isso aqui parece que tem uma incompatibilidade de interesses. entre aquilo que é interesse público e aquilo que é interesse privado do cara. Eu não vergonha. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, sempre ali, atento. Vamos lá. O subprocurador-geral, junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, enviou uma representação em que cobra urgência para análise de ações contra o ministro do Meio Ambiente. Segundo ele, o objetivo da medida é impedir novos prejuízos em meio às ações do ministro Ricardo Salles. No documento de hoje, o subprocurador lembra que desde o início do ano ele questiona as medidas da pasta. Para reforçar as cobranças contra Salles, Rocha Furtado cita agora uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo em que um servidor da pasta que foi nomeado por Ricardo Salles permitiu a realização das obras nesse resort sobre o qual a gente falava. O subprocurador lembra que integrantes do IBAMA e do Ministério Público Federal defenderam a paralisação das obras. É estupefaciente. Estupefaciente. Senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Sim, o MPF tem a coisa aí para atuar. Agora, cuidado, porque o senhor sabe que o poder não é eterno como os diamantes, né? Isso cai também sobre os seus ombros. Senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras.